Fala senhoras e senhores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui o meu dia Vou estar indo ajudar o meu papai lá, num balneário E lá tem um matagal danado E nós vamos lá limpar Vamos lá ajudar ele a limpar E adiantando aqui que eu estou fazendo esse vídeo mesmo Porque faz muito tempo que eu não posto mais nada no canal Acho que faz uns 4 meses, eu acho Então, eu estou levando aqui uma sacola comigo Modo de molhar, não Modo de chover, né? Então, eu vou botar o celular dentro E acompanha o dia aí comigo E falou Vendo aqui já do cu Você é louco, mas eu tentei fazer isso É, começar o vídeo 3 vezes, né? Pra você ver Eu estou um pouco Eu tenho que ir praticar mais Galera, estamos aqui na rua já Claro E vamos lá, né? Vou explicar aqui umas coisas pra vocês E fecho Explicando aqui, galera Estou já indo em direção Balneário, né? Agora que eu estou no ensino médio, né? Tem muita atividade, velho E está difícil Fazer vídeos, mano Tem que dar prioridade a eles devem me Mostrar aqui Essa ponte aqui Vocês acho que devem lembrar, né? Um dia que a gente veio aqui Jogar a bola Tu é doido Essa ponte aqui Manda medo Manda passar aqui Porque está Tipo que caindo Que os meninos estavam dizendo Então Voltando ao assunto Eu vou tentar Postar mais vídeos aí Nas férias Porque nas férias Geralmente Claro, né? Nas férias Não vai ter Dever, né? Atividades pra não fazer Da escola Está mais fácil De postar vídeo Beleza? Mas é isso Espero que vocês me entendam E é isso, galera Estamos chegando Você é louco Mas passa por aqui E dá uma Nostalgia Dá muita nostalgia Eu era criancinha Eu era criancinha Passava aqui Pra Chamar o Treinador, né? O mago Pra gente jogar a bola Na quadra Acho que eu tinha uns Sete anos de idade Mas a mãe Quase nunca deixava Deixa eu jogar É foda Não é assim mesmo Estamos chegando, hein, galera Os aliados já Olha Sabia nem que os meninos Estavam aqui, velho Estavam aqui, velho Estavam aqui, velho Estavam aqui, velho É três e meia, a gente vai embora. Já é três e vinte e seis. 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 Vinte e seis.